Pessoal vamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente está no lugar Eu não conhecia não, já vinha falar muito É mesmo lindo, é mesmo setacular E faz parte daquelas construções assim que eu acho muito belo A gente vai por aqui, que já é uma chegada diferenciada Já é uma chegada diferenciada, quem já esteve aqui já sabe onde eu estou Mas vamos virar Vamos virar bem devagarinho o drone Para a gente poder ver essa imagem aqui que eu tenho agora Olha isso E a gente está aqui Nas asanhas do mar É simplesmente... É difícil de falar, tem que estar bem mesmo assim É diferente, é uma vilazinha aqui em Colares No Conselho de Sintra É bem pertinho de Lisboa E... É diferente, não tem palavras Está simplesmente... Espetacular Olha que lindo, mesmo... É como se fosse... Não sei... É... Aquelas vilas... De Itália, também tem alguma coisa assim Nesse modelo, né É muito lindo mesmo Muito lindo Imagina morar assim Imagina morar assim, pessoal E olha o que nós temos aqui embaixo Uma praia pequenininha, né A imagem está um pouco escura agora, né Vamos clarear essa imagem aqui Porque... Escureceu bem aqui Ah... Pronto Já ficou melhor E temos ali uma piscina natural, ó Deixa eu clarear mais um pouco isso aqui Ah... Agora sim Temos aqui embaixo uma piscina natural, ó A piscina... Aqui tem uma... Aqui tem uma... Aqui tem uma praia bem pequenininha Mas tem que tomar cuidado Porque aqui rola as, né Aí é uma praia bem pequenininha Mas temos a piscina natural Deixa eu clarear isso mais um pouco Porque eu estou achando mesmo escura essa imagem Agora melhorou Agora melhorou As enhas do mar Nós estamos nas enhas do mar Mais uma piscina ali E aqui é a chegada ali também É outra chegada por ali, ó Mas o charme mesmo São essas casinhas aí, ó Esse é o charme Esse é o charme do lugar São essas casinhas aí, ó Esse aqui dá o tchan No negócio, né É muito lindo Muito lindo mesmo É muito giro Muito giro, muito giro mesmo E aqui tem... Tem a parte da piscina A parte da... Deve ser não É um restaurante ali Deixa eu me afastar mais Que a gente tem uma visão melhor E aí A parte da piscina E aqui é a piscina natural Do lado é a praia normal E aqui é a piscina natural E aqui é a piscina natural E aqui as enhas do mar É muito lindo, é muito lindo mesmo É uma vilazinha aqui charmosa É um charme espetacular Olha pra isso Agora vamos virar o dono pra ver a visão que eles têm Olha a visão que eles têm Olha o privilégio Quem mora aí Simplesmente Tem essa visão aqui Agora você imagina aqui como é que é o pôr do sol Agora aqui eu já vou escurecer um pouco a imagem Pra gente ter Olha As enhas do mar pessoal Quem gostou Deixa eu virar o dono pra gente fechar Com as casinhas aqui Baixar o gimbal Fechamento vai ser assim Aí pessoal As enhas do mar Quem gostou Deixa aquele like aí pra nós Compartilha esse vídeo Inscreve-se no canal E valeu Fui Fui Fui